Boa tarde a todos, podemos sentar por gentileza. Declaro aberta a sessão solene, destinada à posse do presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Convido os presentes para imposição de respeito, celebrarem o hino nacional que será interpretado pelo cantor Caetano Veloso. Ouviram do Ipiranga as margens placidas de um povo herói cobrado retundente. E o sol da liberdade em raios fúrgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido, colosso. E teu futuro espelho, essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo, és mãe, o gentil, pátria amada. Brasil, deitado eternamente em berço esplêndido, Ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, florão da América, Iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, Teus risonhos, lindos campos, temas, flores. Nossos bosques, tem mais vida. Nossa vida no teu seio, mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, de amor eterno, seja simbolo. O lábaro que ostentas estrelado. E diga o verde louro desta flâmula, Paz no futuro e glória no passado. Mas se ergue da justiça, clava forte, Verás que um filho teu não foge à luta, Nem teme quem te adora, a própria morte. Terra adorada, entre outras vilas do Brasil. Ó pátria amada, dos filhos deste solo, És minha e gentil, pátria amada. Brasil. Vou sentar por gentileza. Antes de dar início à cerimônia, Tenho a honra de cumprimentar Sua Excelência, o Presidente da República, Michel Temer, Sua Excelência, o Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, Sua Excelência, o Presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, Senador Renan Calheiros, Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, que se encontrou à mesa, Sua Excelência, o Presidente da OAB Nacional, Dr. Lamáquia, eminentes colegas de hoje e de sempre, Senhora Ministra Carmen Lúcia, Orin Poçanda, Senhor Ministro Dias Toffoli, Meus cumprimentos. Cumprimento também a todas as autoridades e personalidades presentes, minhas senhoras e meus senhores. Eu convido Sua Excelência, a Senhora Ministra Carmen Lúcia, a prestar o compromisso de posse para o cargo de Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça para o bienio que hoje se inicia. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça em conformidade com a Constituição e as leis da República. Vamos sentar, por gentileza. Peço ao senhor diretor-geral da Secretaria do Tribunal que faça a leitura do termo de posse. Termo de posse da Excelentíssima Senhora Ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha nos cargos de Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Aos 12 dias do mês de setembro do ano de 2016 perante os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal reunidos em sessão solene presente o senhor Procurador-Geral da República doutor Rodrigo Janot Monteiro de Barros sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Henrique Ricardo Lewandowski tomou posse Sua Excelência a Senhora Ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha nos cargos de Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça para os quais foi eleita em sessão de 10 de agosto de 2016 para o Bienio 2016 a 2018 e entrou em exercício após prestar o compromisso regimental de bem e fielmente cumprir os deveres dos cargos nos termos da Constituição e das leis da República. Para constar lavrou-se esse termo que vai assinado pelo senhor Presidente pela empossada pelos demais ministros deste Supremo Tribunal pelo senhor Procurador-Geral da República e por mim Amarildo Vieira de Oliveira Diretor-Geral da Secretaria. Declaro empossada no cargo de Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça a eminente Ministra Carmen Lúcia. Parabéns. Aplausos. 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 Convido sua excelência o senhor ministro Dias Toffoli a prestar o compromisso de posse para o cargo de Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça de conformidade com a Constituição e as leis da República. Convido o senhor diretor-geral da Secretaria do Tribunal para fazer a leitura do termo de posse. Termo de posse de sua excelência o senhor ministro José Antônio Dias Toffoli nos cargos de Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Aos 12 dias do mês de setembro do ano de 2016 perante os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal reunidos em sessão solene presente o senhor Procurador-Geral da República doutor Rodrigo Janot Monteiro de Barros sob a presidência da excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha tomou posse sua excelência o senhor ministro José Antônio Dias Toffoli nos cargos de Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça para os quais foi eleito em sessão de 10 de agosto de 2016 para o bienio 2016 a 2018 e entrou em exercício após prestar o compromisso regimental de bem e fielmente cumprir os deveres dos cargos nos termos da Constituição e das leis da República para tudo constar lavrou-se este termo que vai assinado pela senhora presidente pelo empossado pelos demais ministros deste Supremo Tribunal pelo senhor Procurador-Geral da República e por mim Amarildo Vieira de Oliveira Diretor-Geral da Secretaria e aí Acima em baixo. Declaro forçado no cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o eminente ministro Dias Toffoli. Convido a todos a se assentar. Almas do peço. Dando sequência a esta sessão, eu concedo a palavra à sua excelência o senhor ministro decano da nossa casa, ministro Celso de Mello, que falará nessa solenidade em nome do tribunal. Tenha a palavra, senhor ministro. Senhora presidente do Supremo Tribunal Federal, eminente ministro Carmen Lúcia, senhor presidente da República, senhor presidente da Câmara dos Deputados, senhor presidente do Senado Federal, senhores ministros de hoje, de ontem e de sempre, senhores ex-presidentes da República, senhor procurador-geral da República, senhor presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, senhor advogado-geral da União Interino, senhor defensor público-geral federal, senhores presidentes dos tribunais superiores da União, senhor presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, senhores membros do Congresso Nacional, senhores ministros de Estado e comandantes militares, senhores governadores de Estado e do Distrito Federal, senhores presidentes de tribunais de justiça e de tribunais regionais, senhores procuradores gerais de justiça e senhores procuradores gerais dos estados, senhores magistrados, senhores membros do Ministério Público, senhores advogados, senhores defensores públicos, senhores membros da Advocacia de Estado, senhor arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, senhores chefes de missões diplomáticas, ilustres parentes da eminente ministra Carmen Lúcia, ilustres parentes do eminente ministro Dias Toffoli e excelentíssima doutora Roberta Rangel, sua digníssima esposa, minhas senhoras e meus senhores. Essa cerimônia, como sabemos, muito mais do que a celebração de um ritual que se renova desde 1891, constitui na solenidade deste instante o símbolo da continuidade, o símbolo da perenidade desta Corte Suprema, tal como ela foi concebida em momento de feliz inspiração pelos fundadores da República. Não creio que palavras possam descrever adequadamente o alto significado que este momento histórico representa não só na existência do Supremo Tribunal Federal, mas sobretudo na vida de nosso povo e na história das mulheres brasileiras, cujo esforço, cujo talento, cujo valor tem contribuído de modo decisivo para tornar o Brasil um país mais digno, mais justo, mais forte, mais consciente de sua importância e mais aberto a todos, sem exclusões, sem discriminações e sem intolerâncias quaisquer. O longo itinerário histórico percorrido pelas mulheres em nosso país revela a trajetória impregnada de notáveis avanços, cuja significação teve o elevado propósito de repudiar práticas sociais que injustamente as subjugavam, suprimindo-lhes direitos e impedindo-lhes o pleno exercício dos múltiplos papéis que a sociedade contemporânea lhes atribui por legítimo direito de conquista. Vejo, por isso mesmo, eminente ministra Carmen Lúcia, na decisão do ex-presidente Lula, que nomeou vossa excelência como a segunda juíza da Suprema Corte do Brasil, o significativo reconhecimento de que o processo de afirmação da condição feminina há de ter no direito não um instrumento de opressão, mas sim uma fórmula de libertação destinada a banir, em definitivo, da praxis social, a deformante matriz ideológica que atribuía à dominação patrimonial um odioso estatuto de hegemonia, capaz de condicionar e inibir comportamentos, demoldar pensamentos e de forjar uma visão de mundo absolutamente incompatível com os valores desta República, fundada em bases democráticas e cuja estrutura acha-se modelada, entre outros signos que a inspiram, pela igualdade de gênero e pela consagração dessa verdade evidente a ser constantemente acentuada, expressão de um autêntico espírito iluminista que repele a discriminação e que proclama que homens e mulheres, enquanto seres integrais e concretos, são pessoas igualmente dotadas de razão, de consciência e de dignidade. A investidura de V. Exª, eminente ministra Carmen Lúcia, a investidura de V. Exª, agora, no elevadíssimo cargo de presidente desta Suprema Corte e de chefe nominal de um dos poderes da da República, constitui, sem dúvida qualquer, momento impregnado de densa expressão político-institucional, a significar que se consolidou, na história judiciária de nosso país, uma clara e irreversível transição para um modelo social que repudia a discriminação de gênero, ao mesmo tempo em que confere primazia à prática afirmativa e republicana da igualdade, pela consagração do talento, pela consagração da competência e pela consagração do conhecimento, atributos que tão bem qualificam e qualificam de modo inquestionável, V. Exª, Sra. Ministra Carmen Lúcia. Impende observar, minhas senhoras e meus senhores, que essa mineira ilustre, natural de Montes Claros, mas que passou uma boa parte de sua infância e juventude em Espinosa, no extremo setentrional de Minas Gerais, recebeu educação primorosa, transmitida por quem se tornou grande referência em sua vida pessoal, como a de seus seis irmãos, a sua saudosa mãe, Dona Nésia, e o seu pai, seu Florival, que hoje assiste pela TV Justiça, aqui e agora, a um dos momentos culminantes na rica trajetória profissional de sua filha, Minícia Carmen Lúcia Antunes Rocha, a quem legou com o auxílio inestimável de sua veneranda esposa, o senso de responsabilidade, de altruísmo e de fidelidade a valores e princípios, o sentimento de decência e, mais importante, a consciência da grandeza de ser mineiro e de deixar-se dominar por esse mágico estado de espírito, alimentado pelos sonhos e pelos ideais libertários e revolucionários de eminentes figuras que, ao longo da colônia, do império e da república, representaram expressões notáveis e simbólicas do grande estado que, em Minas Gerais, souberam forjar e construir. É por todas essas razões que o Supremo Tribunal Federal sente-se honrado em compartilhar hoje com o senhor Florival Rocha este momento, este momento tão especial, tão denso de significação histórica na vida de sua filha, a eminente ministra Carmen Lúcia, no instante mesmo em que sua excelência atinge a culminância de um dos poderes da república. A ministra Carmen Lúcia, como todos sabemos, além da vasta experiência profissional como procuradora do estado de Minas Gerais e também como uma reconhecida jurisconsulta e publicista, com importantes livros de doutrina editados, foi professora titular de direito constitucional da Faculdade Mineira da PUC de Belo Horizonte, havendo desempenhado relevantes atividades profissionais no âmbito do Conselho Federal e do Conselho Seccional Mineiro da OAB, bem assim no Instituto dos Advogados Brasileiros, sendo digna de nota a sua investidura, no período de 2012 a 2013, como presidente do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral. Vale assinalar, a título de mero registro histórico, que a eminente ministra Carmen Lúcia será a décima ministra oriunda do estado de Minas Gerais, a ocupar a presidência desta Suprema Corte, havendo sido precedida na cadeira presidencial, na qual hoje tem assento, por eminentes vultos e grandes nomes do direito nacional, todos provenientes de Minas Gerais, como os ministros Edmundo Lins, Edmundo Lins, Orozim Bononato, Lafayette de Andrada, Gonçalves de Oliveira, Antônio Néder, Sepúlveda Pertence, Carlos Veloso, Maurício Corrêa e Joaquim Barbosa. A notável atuação da ministra Carmen Lúcia no Supremo Tribunal Federal, enriquecida por sua apurada formação acadêmica e por sua fina sensibilidade para as questões sociais, como aquela revelada pela campanha Justiça, Campanha Justiça pela Paz em Casa, que objetiva criar condições para equacionar casos de violência doméstica mediante abordagem humanística em perspectiva multidisciplinar, reflete-se também em seus luminosos votos, que tiveram significativo impacto na vida de nosso país e na de seus cidadãos, e que orientaram esta Corte Suprema em julgamentos impregnados de irrecusável transcendência. Mostram-se dignos de nota e de particular destaque, entre tantos outros julgamentos de que foi relatora ou nos quais interveio, os votos que a ministra Carmen Lúcia proferiu em causas célebres, hoje historicamente incorporadas aos anais judiciários desta Corte Suprema, e de que extraio, em razão de sua alta significação, as decisões proferidas nos casos das biografias não autorizadas, quando acentuou, sempre na perspectiva do interesse geral, que a publicação de livros não está, nem pode estar subordinada à prévia licença do biografado ou de seus sucessores. Ou da lei, da ficha limpa, ocasião em que advertiu que o objetivo da norma constitucional é assegurar a proteção ética do processo eleitoral, ou das células-tronco-embrionárias, oportunidade em que enfatizou, com apoio em sua visão da natureza laica do Estado republicano e do caráter plural da sociedade que nele pulsa, que as pesquisas científicas em referido domínio não violam, não violam a sacralidade do direito à vida. Ou da união civil homoafetiva, em que enfatizou com particular veemência que todas as formas de preconceito merecem repúdio de todas as pessoas que se comprometam com a justiça, com a democracia e, muito mais ainda, os juízes do Estado democrático de direito. Ou ainda, da importação de pneus, momento em que, ao manter a legislação que proíbe importação de pneus usados, verdadeiro lixo produzido por outros países, assinalou com absoluta propriedade, com inteira correção, que os preceitos fundamentais da saúde e do meio ambiente ecologicamente equilibrado são constitucionalmente protegidos e estão a ser descumpridos por decisões que, ao garantirem a importação de pneus usados ou remoldados, afrontam aqueles mesmos direitos fundamentais. Essa simples rememoração, senhoras e senhores, de alguns dos brilhantes votos da iminente ministra Carmen Lúcia mostra-se suficiente para revelar os seus elevados compromissos com o nosso país, com a preservação da supremacia da Constituição e das leis da República e com o respeito indeclinável ao interesse público. Como deixou bem sintetizado, em intervenção, em um dos julgamentos realizados pelo Supremo Tribunal Federal, quando, em verdadeiro ato de fé, a nossa ilustre presidente confessou que, aqui, a Constituição é a minha Bíblia e o Brasil a minha única religião. A personalidade, o caráter e a inquestionável vocação para a defesa da causa pública representam atributos que permitirão à iminente ministra Carmen Lúcia enfrentar muitos, muitos dos gravíssimos desafios com que se deparam, no presente momento histórico, o Poder Judiciário Nacional, de um lado, e, em particular, o Supremo Tribunal Federal de Outro. Nesse contexto, senhora presidente, é oportuno ressaltar que, vossa excelência, ao longo de seu bienio administrativo, terá a valiosíssima contribuição do eminente ministro José Antônio Dias Toffoli, hoje, impostado na vice-presidência desta Suprema Corte, e cujos autos predicados bem realçam o seu perfil como magistrado operoso, que também presidiu com brilho o Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, além de haver exercido com talento e competência o elevado cargo de advogado-geral da União, o que o faz digno do nosso respeito e merecedor da justa admiração de todos os que têm o privilégio de conviver neste Supremo Tribunal Federal com sua excelência paulista da grande cidade de Marília. De outro lado, não posso deixar de registrar a valiosíssima contribuição que o eminente ministro Ricardo Lewandowski, e aqui eu friso, merecedor do respeito integral desta Corte Suprema, legou à modernização do sistema de administração do Supremo Tribunal Federal e ao aperfeiçoamento institucional do Poder Judiciário Nacional, seja estimulando a adoção de práticas alternativas de resolução de litígios, como a conciliação e a mediação, seja incentivando a concretização do modelo de justiça restaurativa, que permite compartilhar com a própria sociedade a responsabilidade pela recomposição da ordem jurídica rompida, seja ultimando a elaboração do anteprojeto de lei complementar veiculador do Estatuto da Magistratura, e cabendo destacar ainda a importantíssima iniciativa de sua excelência, o eminente ministro Ricardo Lewandowski, na implementação em nosso país do sistema de audiências de custódia ou de apresentação, em clara manifestação de seu propósito de tornar efetivos o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e a Convenção Americana de Direitos Humanos, que traduzem compromissos irrenunciáveis assumidos pelo Brasil perante a comunidade internacional. O projeto das audiências de custódia ou de apresentação, expressão concretizadora do respeito ao regime constitucional das liberdades fundamentais, representa a realidade que se vem expandindo progressivamente com notável sucesso no âmbito do nosso sistema judicial, o que, por si só, justifica o alto relevo e o êxito indiscutível da brilhante atuação do eminente ministro Ricardo Lewandowski no plano sensível da defesa e do amparo a direitos e garantias individuais. Devo reconhecer, minhas senhoras e meus senhores, motivado pela altíssima relevância de que se reveste a posse da iminente ministra Carmen Lúcia na presidência do Supremo Tribunal Federal, que a solenidade deste momento estimula um instante de reflexão sobre o significado institucional do poder judiciário para a vida do nosso país e para a vida de todos e de cada um de seus cidadãos. O judiciário não pode perder a gravíssima condição de fiel depositário da permanente confiança do povo brasileiro, que deseja preservar o sentido democrático de suas instituições e, mais do que nunca, deseja ver respeitada em plenitude por todos os agentes e poderes do Estado a autoridade suprema de nossa carta política e a integridade dos valores que ela consagra na imperatividade de seus comandos, sob pena de a instituição judiciária deslegitimar-se aos olhos dos cidadãos da República, o que confere sentido de contemporaneidade à advertência do ilustre sergipano Tobias Barreto, grande mestre da Escola do Recife, para quem um país em que o povo não é tudo, o povo então não será nada. Esta Suprema Corte, por isso mesmo, Senhora Presidente, possui a exata percepção dessa realidade e tem consciência de que lhe cabe preservar a intangibilidade da Constituição que nos governa a todos, sendo o garante de sua integridade, impedindo desse modo que razões de pragmatismo governamental ou de mera conveniência de grupos, instituições ou estamentos prevaleçam e deformem o sentido da própria lei fundamental, pois nenhum dos poderes da República pode submeter a Constituição a seus próprios desígnios ou a manipulações hermenêuticas, uma vez que a relação de qualquer dos três poderes da República com a Constituição há de ser necessariamente uma relação de respeito incondicional sob pena de juízes, legisladores e administradores converterem o alto significado do Estado democrático de direito em uma palavra vã e em um sonho frustrado pela prática autoritária do poder. Ninguém ignora, Senhora Presidente, ninguém ignora que o Brasil enfrenta gravíssimos desafios, gravíssimos desafios que também repercutem nesta Corte Suprema a quem incumbe superá-los por efeito de sua própria competência institucional. Sempre, porém, é importante destacar isso, sempre, porém, com respeito absoluto ao princípio essencial da separação de poderes, em ordem a manter íntegros os valores éticos-jurídicos que informam a própria noção de República, em cujo âmbito deve prevalecer, como primeiro dever do governante, o senso de Estado na busca da realização do bem comum. Daí, a corretíssima advertência, que sempre tenho rememorado nesta Corte Suprema, a corretíssima advertência do eminente professor Celso Laffer, para quem nenhum cidadão poderá viver com dignidade em uma comunidade política corrompida. É por essa razão que a República se vê comprometida, diz o eminente professor Celso Laffer, quando prevalece no âmbito dos governantes, em detrimento do senso de Estado, o espírito de facção, voltado não para a utilidade comum, mas para assegurar vantagens e privilégios para grupos, partidos e lideranças. É por isso que se impõe proclamar, senhora ministra e presidente Carmen Lúcia, é por isso que se impõe proclamar, com a absoluta certeza moral, que os cidadãos desta República têm o direito de exigir que o Estado seja dirigido por administradores íntegros, por legisladores probos e por juízes incorruptíveis, pois, afinal, o direito ao governo honesto constitui uma insuprimível prerrogativa da própria cidadania. E que deste tribunal, senhora ministra e presidente, e que deste tribunal parta a advertência severa e impessoal de que aqueles que transgredirem tais mandamentos, expor-se-ão, sem prejuízo de outros tipos de responsabilização, não importando a sua posição estamental, se patrícios ou se plebeus, ser governantes ou se governados, há a severidade das sanções criminais, devendo ser punidos exemplarmente na forma da lei, esses infiéis da causa pública, esses indignos do poder. O fato indiscutível, senhora presidente, é que se impõe repelir qualquer tentativa de captura das instituições do Estado por organizações criminosas constituídas para dominar os mecanismos de ação governamental, em detrimento do interesse público e em favor de pretensões inconfessáveis, porque contrárias ao direito e profundamente lesivas aos valores da probidade, da transparência, da decência e da impessoalidade, valores que devem sempre conformar a atividade das instituições da República e de uma República fundada em bases genuinamente democráticas. É por isso, senhora presidente, que fatos notórios, veiculados pelos meios de comunicação social, geradores de justa indignação popular, resultantes de investigações promovidas por órgãos incumbidos da perseguição penal, revelariam que se formou, no âmago do aparelho estatal em passado recente e nas diversas esferas governamentais da Federação, uma estranha e perigosa aliança entre determinados setores do poder público de um lado e agentes empresariais de outro, reunidos em um imoral sodalício, com o objetivo ousado, perverso e ilícito de cometer uma pluralidade de delitos profundamente vulneradores do ordenamento jurídico instituído pelo Estado brasileiro. Tais práticas delituosas que tanto afetam a estabilidade e a segurança da sociedade, ainda mais quando perpetradas por intermédio de organizações criminosas, enfraquecem as instituições, corrompem os valores da democracia, da ética e da justiça e comprometem a própria sustentabilidade do Estado democrático de direito, notadamente nos casos em que os desígnios dos agentes envolvidos guardam homogeneidade, uma vez que dirigidos em contexto de criminalidade organizada e de delinquência governamental, há um fim comum, consistente na obtenção, à margem das leis da República, de inadmissíveis vantagens e de benefícios de ordem pessoal ou de caráter empresarial ou ainda de natureza político-partidária. Mostre-se intolerável, senhora Presidente, intolerável, senhora Presidente, em face da ação predatória, em face da ação predatória desses verdadeiros profanadores da República e dos valores que a sustentam, transigir em torno de princípios fundamentais que repudiam práticas desonestas de poder, pois elas deformam o sentido democrático das instituições e conspurcam a exigência de probidade inerente a um regime de governo e a uma sociedade que não admitem nem podem permitir a convivência na intimidade do poder com os marginais da República, cuja atuação criminosa tem o efeito deletério de subverter a dignidade da função política e da própria atividade governamental, degradando-as ao plano subalterno da delinquência institucional e transformando-as em um meio desprezível de enriquecimento ilícito. Todos esses eventos, senhora Presidente, todos esses eventos permitem relembrar a afirmação inquestionavelmente atual do saudoso ministro Aliomar Baleeiro, homem público que honrou tanto esta Suprema Corte quanto a Câmara dos Deputados, cujo pensamento sempre atribuiu a seriedade, a impessoalidade, a aprobidade e a honestidade, enquanto signos luminosos de uma constelação de valores a que os governantes devem permanente a respeito, a condição de fatores determinantes da ação e do comportamento daqueles que desempenham qualquer função pública em nosso país, tecendo o saudoso e eminente ministro Aliomar Baleeiro, tecendo valiosas considerações a propósito das relações entre a ética e a política, entre o exercício do poder e o respeito à coisa pública. Disse então o eminente e saudoso ministro Aliomar Baleeiro, a política é a conquista do poder, mas é a conquista do poder a serviço do bem comum, logo, fica excluída a gula do poder para gozo próprio ou de sua família ou de sua própria classe. Se ao político no interesse comum é defeso, é vedado, é proibido o emprego de meios imorais, que nome terá, indaga o eminente e saudoso ministro Aliomar Baleeiro, que nome terá quem sob a capa da política esconde apenas o apetite depravado de usufruir as vantagens do poder, monopolizando-o, degradando-o a instrumento de opressão e abastardamento do seu próprio país, esse, conclui o ministro Aliomar Baleeiro, esse é apenas o delinquente da política e será tratado como tal. O saudoso deputado federal Ulisses Guimarães, por sua vez, na sessão solene de promulgação da vigente Constituição, ao encerrar os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, que também soube conduzir, repudiou com extremo vigor qualquer prática comprometedora da integridade ética dos agentes públicos em geral e ultrajante da correção e lisura dos costumes políticos, administrativos e empresariais que devem prevalecer em nosso país. Disse, então, o saudoso e eminente deputado federal Ulisses Guimarães, naquele dia 5 de outubro de 1988. A vida pública brasileira será também fiscalizada pelos cidadãos, do presidente da República ao prefeito municipal, do senador ao vereador. A moral é o cerne da pátria, a corrupção é o cupim da República, República suja pela corrupção impune, tomba nas mãos de demagogos que, a pretexto de salvá-la, tiranizam-na. Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem roube, eis o primeiro mandamento da moral pública, concluiu o saudoso e eminente deputado federal Ulisses Guimarães. E é por essa e por outras razões, senhora presidente, que se impõe repudiar e reprimir, sempre, porém, sempre, porém, sob a égide dos princípios que informam o Estado democrático de direito e que consagram o regime dos direitos e garantias individuais, todo e qualquer ato de corrupção, pois não constitui demasia insistir no fato de que a corrupção traduz um gesto de perversão da ética do poder, um gesto de erosão da integridade da ordem jurídica, cabendo ressaltar que o dever de probidade e de comportamento honesto e transparente configura obrigação, cuja observância impõe-se a todos, a todos os cidadãos desta República, desta República que não tolera o poder que corrompe e nem pode admitir o poder que se deixa corromper. Daí, Senhora Presidente, a essencialidade de juízes e tribunais que, conscientes de sua alta missão constitucional e de seu dever de fidelidade ao texto da lei fundamental do Estado, hajam com isenção e com serenidade como membros de um poder livre de injunções marginais e imune a pressões ilegítimas para que a magistratura brasileira possa cumprir como já vem cumprindo com incondicional respeito ao interesse público e com absoluta independência moral os elevados objetivos inscritos na Carta Política, consistentes em servir com absoluta reverência e total integridade ao que proclamam e determinam a Constituição e as leis da República. Vale ressaltar bem por isso um aspecto que deve ser fortemente enfatizado. Este Supremo Tribunal Federal, ao decidir os litígios penais, quaisquer que sejam, respeitará sempre, como é da essência do regime democrático, os direitos e garantias fundamentais que a Constituição da República assegura a qualquer acusada, observando em todos os julgamentos, além do postulado da impessoalidade e do distanciamento crítico em relação às partes envolvidas no processo, os parâmetros legais e funcionais que regem em nosso sistema jurídico os procedimentos de índole penal. Em uma palavra, senhora presidente, e já concluindo este meu pronunciamento, o Supremo Tribunal Federal, como órgão de cúpula do Poder Judiciário Nacional e máximo guardião e intérprete da Constituição da República, garantirá, de modo pleno, as partes de tais processos, na linha de sua longa e histórica tradição republicana, o direito a um julgamento justo, imparcial e independente, com rigorosa observância de um dogma essencial ao sistema acusatório, o da paridade de armas, que impõe a necessária igualdade de tratamento entre o órgão da acusação estatal e aquele contra quem se promovem atos de persecução penal, em contexto que, legitimado pelos princípios estruturantes do Estado Democrático de Direito, repele a tentação autoritária de presumir-se, desde logo provada, qualquer acusação criminal e de tratar como se culpado fosse aquele em favor de quem milita a presunção constitucional de inocência. em fim, senhora ministra presidente, Carmen Lúcia, ao desejar a vossa excelência e ao eminente ministro Dias Toffoli pleno sucesso, êxito total na direção e condução dos trabalhos desta Suprema Corte para o próximo bienio, eu devo salientar que, neste singular momento em que o Brasil, situando-se entre o seu passado e o seu futuro, enfrenta gravíssimos desafios e, nesse contexto, parece-me essencial reafirmar aos cidadãos de nosso país que esta Corte Suprema atenta à sua alta responsabilidade institucional não transigirá nem renunciará ao desempenho isento e impessoal da jurisdição, fazendo sempre prevalecer os valores fundantes da ordem democrática e prestando incondicional reverência ao primado da Constituição, ao império das leis e à superioridade ético-jurídica das ideias que informam e que animam o espírito da República. É do que eu tinha a dizer, senhora presidente. Agradeço a manifestação, as palavras do ministro decano deste Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello, queridíssimo amigo, que honra-nos com a gentileza e com a fecundidade e com a segurança que a sua presença entre nós manifesta permanentemente e de que eu testemunho esta fala que exerce o seu decanato com tanto rigor e riqueza a ensinar-nos todos os dias no desempenho que levamos, observando história e perspectiva deste Supremo Tribunal Federal. Muito obrigada, Vossa Excelência, e neste momento eu concedo a palavra a sua excelência o senhor procurador-geral da República, doutor Rodrigo Janot, para fazer o seu pronunciamento em nome do Ministério Público. Tenha a palavra, doutor. Excelentíssima senhora presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, em nome de quem saúdo a todos os membros do Poder Judicial Brasileiro e os senhores conselheiros do Conselho Nacional de Justiça. Excelentíssimo senhor presidente da República, senhor Michel Temer, em nome de quem homenageio as demais autoridades do Poder Executivo, seja ele federal, estaduais e municipais. Excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, em nome de quem cumprimento a todos os integrantes do Poder Legislativo no plano federal e estaduais. Senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, excelentíssimos colegas de Ministério Público e senhores conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público. Ilustríssimo doutor Cláudio Pacheco Prats Lamacchia, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em nome de quem prestigio os integrantes da advocacia. Digníssimas autoridades militares e eclesiásticas, eclesiásticas, demais autoridades aqui presentes, senhores servidores, senhoras e senhores. Estamos aqui para homenagens e para despedidas. a o que parte e também a que chega. Um ciclo se cumpre, fechando-se um ocaso honrado e digno. Outro inicia-se sob os auspícios de austera retidão, mas já convidado a transitar por caminhos desafiadores. essa, senhoras e senhores, é sempre uma hora proveitosa para refletir sobre o passado e também vislumbrar o futuro. O cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal, como todos sabemos, para além das funções de coordenação do listrado colegiado da Corte, das funções de gestão administrativa e representação política, coloca a responsabilidade de seu ocupante o comando do controle externo do poder judiciário por meio do Conselho Nacional de Justiça. Mas de todo o feixe das complexas responsabilidades de sua excelência, tenho para mim que o mais destacado, sem dúvida, habita o campo simbólico. Cabe ao presidente do Supremo Tribunal Federal ocupar o cume da estrutura do poder judiciário nacional mesmo que isso não represente ascensão hierárquica e funcional sobre juízes e tribunais. De sua posição privilegiada, espera-se do presidente a clarevidência para guiar não apenas a corte que chefia, mas os destinos de todos os juízes deste país pelos caminhos da boa justiça, fundada na celeridade, na altivez desenfaço dos demais poderes da República e na absoluta imparcialidade diante dos jogos de interesse que se desenrolam nos litígios de toda a ordem submetidos ao escrutínio do judiciário. Tive o privilégio de acompanhar muito de perto a gestão do ministro Lewandowski que hoje se encerra. Ocupando a cadeira à destra do presidente, fui testemunha isenta de um estilo sereno, firme e lhano de conduzir sempre complexas sessões de julgamento desta corte. No plano externo, o ministro Ricardo Lewandowski não foi menos hábil. Com a descrição que certamente coroa os seus anos de exercício dedicado e comprometido de magistratura, sua excelência soube estar nos debates de temas relevantes para o país sem permitir jamais se deixar sequestrar pelas pautas das partes em contenda. Exerceu os necessários encargos de gestor e de político que o cargo impõe, mas sem nunca perder a mão prudente do magistrado côncio do papel que lhe cabe como último refúgio da justiça em um Estado democrático de direito. Parabéns, ministro Ricardo Lewandowski. Vossa Excelência retorna agora ao ofício de julgador com a certeza de haver deixado sua marca à frente dessa corte e de ter com toda certeza oferecido os melhores de suas luzes em prol da defesa das prerrogativas do Poder Judiciário. Para o necessário revezamento que a democracia impõe, chega hoje para ocupar a honrosa cadeira de presidente do Supremo a ministra Carmen Lúcia. Sinto-me especialmente agraciado com a possibilidade de saudar como procurador geral da República uma conterrânea dileta a quem aprendi a admirar especialmente pelas virtudes da prudência do saber e da honradez vigorosa e muito produtiva em seu labor a independência a ponderação e o altruísmo já foram revelados em suas inúmeras decisões e também em suas atividades à frente da vice-presidência dessa casa. Minha singela palavra a vossa excelência nem como ao ministro Dias Toffoli a quem igualmente parabenizo por sua ascensão à vice-presidência dessa igreja de tribunal e a afirmação de que estarei pronto a contribuir para que sua gestão seja marcada por resultados expressivos a todo o poder judiciário pois ganhando os jurisdicionados o Ministério Público brasileiro também ganha. Rogando desde já escusas decidi aproveitar esse evento de celebração de mudança democrática na gestão dessa casa para falar de uma outra forma de mudança. Pensando alto gostaria de dividir com vossas excelências modestas reflexões sobre temas momentosos e a meu sentir de suma relevância para os destinos coletivos do nosso país. Talvez poucas tenham sido às vezes na história da nossa jovem república que o poder judiciário foi convocado a ocupar posição de tanta centralidade nas turbulências políticas e sociais observadas nos últimos tempos. Vivemos uma crise multidimensional no Brasil ética jurídica política e econômica. Nessas quatro dimensões está o judiciário inserido em maior ou menor intensidade como fonte de esperanças da sociedade e salvaguarda insubstituível da estabilidade para a preservação dos valores mais caros de nossa república. é convenhamos uma grande responsabilidade que repousa por primeiro nos ombros robustos desta corte mas que se sustenta também senhores ministros sobre o trabalho silencioso e dedicado de cada magistrado desse desse vasto país. Poderia deter-me em digressões sobre aspectos destacados do grave problema econômico que enfrentamos mas vou me restringir hoje apenas aos aspectos éticos jurídicos e políticos da nossa crise mesmo reconhecendo ser praticamente impossível separar de forma estanque essas múltiplas dimensões que ao fim e ao cabo gravitam em torno de um eixo comum. Não posso deixar de lembrar nesse contexto do ingente trabalho realizado pela dita operação Lava Jato. Tenho repetido exaustivamente que a grande virtude desse caso não foi exatamente e só apontar fatos delituosos concretos e seus responsáveis embora não negue a absoluta importância desse feito mas sob uma perspectiva de análise mais elevada demonstrar cabalmente a falência do nosso sistema de representação política além de realçar por contraste as deficiências crônicas do nosso arcabouço jurídico penal. Os trabalhos de investigação desenvolvidos na Lava Jato conduziram-nos por caminhos ainda não percorridos descobrimos a latitude exata do entrocamento entre o submundo criminoso da política e o capitalismo tropicalizado de compadrio favorecimento e ineficiência. O sistema da Nova República está em cheque. Há claramente duas saídas para o Brasil nessa encruzilhada. A primeira danosa e a meu ver inaceitável consiste consiste numa reação vigorosa do sistema adoecido contra as instituições que combatem a sua estrutura intrinsecamente patológica. É possível nessa linha calar os que bradam a verdade inconveniente promovendo mudanças cosméticas para que como nos ensinou Lampedusa tudo mude para permanecer como está. A segunda mais auspiciosa revela-se um movimento virtuoso de tomada de consciência da sociedade e de autodepuração do próprio sistema político-jurídico na busca verdadeira de um novo arranjo democrático que repila a corrupção e a impunidade na forma de fazer política. No primeiro caso temos o exemplo vivido da Itália nos anos 90. A história generosamente demonstra-nos por meio da sofrida experiência italiana com a operação Mãos Limpas os custos sociais de seguir aquela primeira via mais corrupção estabilidade política e uma crônica debilidade econômica. O roteiro para chegarmos a tal desfecho já se encontra decantado em dezenas de estudos realizados no âmbito jurídico e político sobre as ações que não só neutralizaram o trabalho do Ministério Público italiano como também findaram por transformar seus investigadores em vilões de um enredo farcesco e bizantino. Não será assim por excusada ignorância que seguiremos essa trilha errática. Sinto, senhores ministros, que chegamos inelutavelmente ao ponto do nosso processo em que precisamos escolher com desassombro o caminho a seguir. As forças do atraso que não desejam mudança de nenhuma ordem já nos bafejam com os mesmos ares insidiosamente asfixiantes do logro e da mentira. tem-se observado diaturnamente um trabalho desonesto de desconstrução da imagem de investigadores e juízes. Atos midiáticos buscavam ainda conspurcar o trabalho sério e isento desenvolvido nas investigações da Lava Jato. Brasil, senhoras e senhores, tem a vantagem de conhecer o passado, espelhar-se nas semelhanças entre as mãos limpas e a Lava Jato, mas tem, acima de tudo, o dever de encontrar com obstinação e coragem um desfecho diferente e construtivo para o nosso caso. Nós, do Ministério Público, para além do trabalho nas investigações contra a corrupção, sem assumirmos posição intransigente de donos da verdade, nem engendrarmos um falso e estéreo maniqueísmo, apresentamos a nossa contribuição para ajudar a resolver ao menos um dos aspectos da crise que nos encontramos. as dez medidas contra a corrupção. Secundada por mais de dois milhões de apoiadores, o pacote transformou-se em projeto de lei de iniciativa popular. Aos críticos da proposta, tenho repetido insistentemente, as dez medidas representam tão somente o início de um debate profícuo e não um ponto de chegada. há hoje um consenso cristalizado na sociedade brasileira de que é preciso punir corruptos e de que o sistema jurídico vigente no país é inepto para tal propósito. Precisamos de mudanças. Se as nossas propostas não são boas, pois que se apresentem outras melhores. Aceitamos serenamente a dialética democrática. Só não podemos e nem devemos admitir a manutenção pura e simples do status quo, porque isso sim será condescender com o atraso, com a injustiça e com a perpetuação da impunidade em nosso país. Para encerrar, senhores ministros, senhora presidente, deixo aqui registrada uma das minhas poucas certezas nessa vida. O Brasil precisa mudar. E para isso, necessita do empenho firme e destemido do Ministério Público, dos poderes legislativo e judiciário. Esse último, a partir de hoje, muito bem representado na sábia mineirice da presidência em Poçado. sou um homem de muitas dúvidas, estou sempre a me questionar sobre as minhas convicções. Acredito, senhores, como escritor e romancisco americano Scott Fitzgerald, que as certezas inquembrantáveis aos 18 anos podem bem representar as colinas confortáveis de onde contemplamos com certa arrogância até o vasto horizonte à nossa frente. Mas após os 40, não passam de cavernas nas quais nos escondemos por covardia ou comodismo. Como disse vossa excelência em seu livro Direito de para todos, homem não vive de intenção mas de gesto é o agir que conduz à construção, à produção, à partilha que dão efetividade aos direitos reconhecidos e declarados. Parabéns, ministra Camerúcia, que o seu mandato seja corolado de êxito. O Brasil precisa, como nunca, da força de seu caráter. O Ministério Público estará integralmente a seu lado. Muito obrigado. Obrigado. Agradeço a manifestação do doutor Rodrigo Janot, procurador-geral da República e passo a palavra para falar em nome do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ao doutor Cláudio Pacheco Prats Lamacchia, que tem a palavra. Excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, na pessoa de quem saúdo os ministros do Supremo Tribunal Federal, de hoje, de ontem e de sempre, bem como todos os membros do Poder Judiciário. Excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, na pessoa de quem cumprimento todos os membros do Poder Executivo Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal. Excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros, na pessoa de quem saúdo todos os senadores da República. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, na pessoa de quem saúdo todos os deputados federais, estaduais, distritais e vereadores. Em nome dos membros honorários vitalícios do Conselho Federal da OAB, dos 27 presidentes disseccionais, das conselheiras federais e dos conselheiros federais da Ordem dos Advogados do Brasil, cumprimento a advocacia brasileira. Na pessoa do excelentíssimo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, cumprimento todos os membros do Ministério Público. Digníssimas autoridades, já citada pelo protocolo, senhoras e senhores. É dentro da expectativa de diálogo e mútua colaboração que a Ordem dos Advogados do Brasil, vocalizando não apenas a advocacia, mas também a sociedade civil brasileira, participa desta solenidade de posse dos novos presidente e vice-presidente deste tribunal, respectivamente, ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha e ministro José Antônio Dias Toffoli. Quero inicialmente dirigir-me à advogada Carmen Lúcia, cuja cultura e vasta experiência nos diversos campos do direito em que atuou, são a garantia do domínio técnico e profundo senso de responsabilidade diante desta alta função de que ora se investe. Pontificou no Magistério Superior, na militância advocatícia, nas leads da UAB e no exercício de cargos públicos de relevância. Entre outras funções, foi procuradora-geral do Estado de Minas Gerais, seu Estado natal, presidente do Tribunal Superior Eleitoral e integra esta Corte há uma década. em cada um desses cargos marcou sua presença com talento, dedicação e integridade. Não tenho dúvida de que o Supremo está em boas mãos e acentuo que não é irrelevante o fato de a ministra ter sido forjada na militância da advocacia, que, segundo Rui Barbosa, impõe ao advogado a missão de colocar o direito em amparo dos indefesos, dos proscritos, das vítimas da opressão. Esse sentido de missão social do direito a ministra Carmen Lúcia jamais perdeu. A magistratura não lhe ofuscou a alma de advogada. Ao contrário, incorporou-a no que tem de fundamental sua essência humanista. Desejo-lhe, em nome da advocacia brasileira, êxito pleno em sua nova missão. Ao vice-presidente Dias Toffoli, também egresso da advocacia, com passagem na advocacia geral da União, na presidência do Tribunal Superior Eleitoral e há sete anos nesta Corte, estendo os mesmos votos, reconhecendo-lhe a dedicação com o que se desempenhou em cada uma destas funções. Quero também, senhoras e senhores, saudar o presidente que se despede do cargo, ministro Ricardo Lewandowski, que buscou dar a sua gestão, nas suas próprias palavras, sentido inclusivo, democrático e participativo, de que é exemplo mais expressivo a implantação das audiências de custódia e o franco e respeitoso diálogo mantido com a Ordem dos Advogados do Brasil. Senhoras e senhores, cabe-nos advogados, magistrados e membros do Ministério Público, protagonistas da cena judiciária, o dever de estabelecer permanentemente sintonia em prol do bem comum, sobretudo em momentos como este, de delicados e complexos desafios na vida institucional do nosso país. São nesses momentos que as reservas morais e de inteligência de uma nação precisam pôr em cena a energia e experiência acumuladas, de modo a impedir que os ventos da mudança degenerem em insensatez. A receita nestas ocasiões é coragem, é bom senso, coragem para agir, bom senso para fazê-lo com isenção e discernimento. Numa síntese, é preciso que prevaleça acima das divergências e conflitos das facções, acima de qualquer outros interesses, a força da serenidade. É nela que devemos buscar inspiração, só ela nos dará os meios necessários para pacificar o país, reunificá-lo neste momento em que os desacertos e desconcertos da política ameaçam a paz pública e dividem os brasileiros. A indisposição de ânimos, que torna ainda mais problemática a superação dos desafios econômicos sociais, afeta, sobretudo, as camadas mais informadas da sociedade, formadores de opinião. Numa única palavra, a sociedade civil organizada. É preciso pacificá-la, pois ela estabelece a temperança e intensidade dos debates. Divergências sempre haverá, mas só serão saudáveis e fecundas se exercidas no limite da civilidade, do diálogo e do espírito democrático. Precisamos mais de encontro e menos de confronto. Enfim, precisamos de mais tolerância e menos arrogância. Quando extrapolam, e esse é um temor presente, a democracia corre risco. Não podemos permiti-lo. O compromisso das instituições, mais ainda em tempos como este, é com a ordem e a paz. Não há ordem e paz onde não há justiça. Ela é o ponto de partida e de chegada. Eis, portanto, nossa missão. Fazer com que a justiça funcione e cumpra sua missão social. A sociedade clama por justiça e precisa ser saciada. Mas o único meio de fazê-lo é observando a lei, seus ritos, sem procrastinações, mas também sem assodamentos. Basta cumprir os postulados constitucionais da presunção de inocência, do devido processo legal, observando a defesa e o contraditório. Neste sentido, sobressai a necessidade, frequentemente negligenciada, de respeito às prerrogativas da advocacia, que não são propriamente do advogado, mas da sociedade, naquele que é o mais elementar dos direitos humanos, o direito à defesa. Não há justiça sumária. O clamor das ruas não pode ser ignorado, mas não pode sobrepor-se ao essencial, à lei, que é a expressão maior da civilização. Precisamos combater a impunidade e a corrupção, mas não podemos, por exemplo, admitir a prática de um ilícito em nome da correção de outro. Não há solução fora da lei. Não se combate o crime cometendo outro crime. Por isto, rejeitamos liminarmente a ideia de admitir produção de provas por meio ilegal, em nome da boa-fé de quem acolhe. Como demonstrar a boa-fé de um agente se se trata de algo subjetivo? O direito resulta de uma ciência sofisticada que a humanidade levou séculos para moldar, transgledi-lo é impor um retrocesso civilizatório, que aí sim agredirá a voz das ruas, frequentemente vulnerável à manipulação de facções. Os regimes de exceção servem, com frequência, de atalhos processuais para fazer justiça com as próprias mãos. Excitam o clamor popular para, na sequência, instalar o regime da injustiça, plena que, sem exceção, caracteriza os regimes autoritários. Senhoras e senhores, a Constituição Federal da República Federativa do Brasil estabelece em seu artigo 133 que o advogado é indispensável à administração da justiça. Portanto, essa missão pacificadora também nos cabe, mas só terá êxito se exercida em efetiva sintonia pelo conjunto dos operadores do direito, advogados, membros do Poder Judiciário e membros do Poder... E não é apenas e é preciso e não é apenas e é preciso diálogo permanente com os demais poderes, que a Constituição em seu artigo 2º diz que são independentes e harmônicos. Em regra, porém, investe-se muito mais na independência do que na harmonia, resultando daí crises frequentes que abalam o Estado democrático de direito. Precisamos, advogados, membros do Ministério Público e membros do Poder Judiciário, avançar. Precisamos, enquanto sociedade, avançar na reforma política e tributária, mas não podemos retroceder em direitos sociais. O saneamento das contas públicas deve se dar respeitando o valor social do trabalho e a dignidade da pessoa humana. Se é lícito e até louvável que cada cidadão tenha as suas preferências ideológicas e políticas, não o é se está investido de responsabilidade institucional. A UAB, por esta razão, não tem partido ou ideologia. A UAB, por esta razão, não tem, efetivamente, nenhuma cor partidária. Ou, por outro lado, seu partido é o Brasil, sua ideologia, a Constituição Federal. Sua missão é zelar pelo ambiente democrático, de modo a garantir a pluralidade sadia das ideias. A missão de vocalizar a sociedade civil e fiscalizar as instituições do Estado, imperativo de nosso estatuto, foi exercida em outros momentos delicados de nossa história republicana, ao longo dos quase 86 anos de existência da UAB. Dela resultaram, entre outras conquistas, a revogação do AI-5 e o reestabelecimento do habeas corpus. hoje, inexplicávelmente, questionado em seu alcance, o fim da censura e a anistia, passos iniciais e essenciais para que o país reconquistasse em transição pacífica a democracia. Foram muitas as campanhas cívicas memoráveis em que a ordem dos advogados do Brasil se envolveu e que mudariam a face do nosso país, diretas já, constituinte e a sempre recorrente luta contra a impunidade e a corrupção e pela ética na política. São elas todas marcantes. Nesse quesito específico, registro recentemente a importante parceria com esta Suprema Corte, que acolheu proposta da Ordem dos Advogados do Brasil, proibindo doações de empresas às campanhas eleitorais, matriz de tantas ilicitudes que, neste momento, causam assombro e repugnância à sociedade. Esta providência mostra-se eficaz. Basta observar a presente campanha eleitoral, despojada de aparatos caros e extravagantes, e que, em vez de informar eleitor, buscavam, muitas vezes, iludi-lo, e, de quebra, ainda, poluíam as nossas cidades. Não tenho dúvida do papel central do Judiciário nesta quadra delicada da vida nacional, que reclama equilíbrio e temperança. Dos três poderes, é o Judiciário que possui as atribuições de mediação, ao tempo em que é guardião e intérprete da Constituição. o que o situa numa posição incontrastável no cenário institucional do país. Não bastasse lida com a sobrecarga que lhe impõe a condição de foro privilegiado de alguns agentes públicos, numa extensão e abrangência excessivas, que precisam ser revistas e reduzidas imediatamente. em plena era da informação e das redes sociais, a participação da sociedade, ainda que ruidosa, turbulenta, algumas vezes manipulada ou refletindo desinformação, veio para ficar. E é saudável que assim seja. A democracia só se aperfeiçoa por seu exercício continuado. E a cidadania no Brasil tem evoluído muito. Não há mais condições de imaginar, senhoras e senhores, um Estado impermeável à vigilância, o que também não é bom. Instituições sem transparência acabam se desviando do seu papel. A crise é pedagógica e impõe reafirmação de princípios e renovação do aprimoramento de métodos. Concluo, senhora presidente, reiterando a confiança da advocacia na capacidade e devoção dos que assumem o comando desta Corte Suprema, juntamente com todos os ministros que a compõem. Que Deus os ilumine no cumprimento desta missão. Muito obrigado. também ao eminente presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Cláudio Lamar, que é pelas palavras e faço agora algumas observações deixando as minhas palavras no final desta sessão solene de posse. E eu peço licença para iniciar quebrando um pouco o protocolo ou pelo menos interpretando a norma protocolar de maneira diferente como vem sendo interpretada e aplicada. Determina-se na norma protocolar os registros e os cumprimentos se iniciem pela mais elevada autoridade presente e é justo que seja assim. O princípio pôs meus cumprimentos dirigindo-me ao cidadão brasileiro, princípio e fim do Estado, senhor do poder da sociedade democrática, autoridade suprema sobre todos nós, servidores públicos, em função do qual se há de labutar cada um dos ocupantes dos cargos estatais. Começo por cumprimentar o cidadão muito insatisfeito hoje, como estou convencida todos nós aqui estamos, por não termos o Brasil que queremos, o mundo que achamos que merecemos, mas que é nossa responsabilidade direta colaborar em nossos desempenhos para construir. Cumprimento, portanto, inicialmente, sua excelência e seu povo, querendo que cada cidadão brasileiro se sinta individualmente saudado por mim e por este Supremo Tribunal Federal, em função do qual nós existimos e desempenhamos nossas funções. Especialmente, cumprimento inicialmente o jurisdicionado, aquele que procura o poder judiciário na luta pelos seus direitos. com ele me comprometo, como acho que é o compromisso de todos nós membros deste Supremo Tribunal, firme e fielmente, estejam certos todos os cidadãos do país a trabalhar até o limite de nossas forças e de nossa capacidade para que a jurisdição seja devidamente prestada e prestada para todos. E passo aos cumprimentos, cumprindo o que eu acho que é a forma regulamentar e com todo o gosto ao presidente da República, presidente Michel Temer, a cuja presença agradeço, presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros, na pessoa de quem cumprimento os membros do Poder Legislativo, presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Rodrigo Maia, senhores ministros do Supremo Tribunal Federal de ontem e de hoje e peço licença para destacar entre todos meu querido amigo ministro Ricardo Lewandowski que, de quem fui vice e que agora voltando à bancada tenho certeza continuará a colaborar como sempre colaborou com toda fleuma, com todo empenho para que tivéssemos e continuássemos a ter um Supremo Tribunal Federal comprometido com a Constituição e com os designios da sociedade, senhores ex-presidentes José Sarney, Luiz Inácio Lula da Silva, Corregedor Nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, na pessoa de quem cumprimento os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, senhora presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, na pessoa de quem cumprimento os ministros de tribunais superiores, senhor presidente do Superior Tribunal Militar, ministro tenente Brigadeiro do A, William de Oliveira Barros, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Ives Gandra Martins Filho, na pessoa de quem cumprimento os presidentes dos tribunais regionais do trabalho, presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Haroldo Cedras, também na pessoa de quem apresento cumprimentos aos ministros daquele tribunal, presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, doutor Roberto de Figueiredo Caldas, ministro de Estado da Justiça e Cidadania, doutor Alexandre de Moraes, na pessoa de quem cumprimenta os ministros de Estado do atual governo, senhor chefe do Estado Maior do Conjunto das Forças Armadas, almirante de Esquadra Ademir Sobrinho, senhor procurador-geral da República, doutor Rodrigo Janot, na pessoa de quem cumprimenta os membros do Ministério Público, senhor defensor-geral federal, doutor Carlos Eduardo Barbosa Paz, senhor presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Cláudio Lamarca, na pessoa de quem cumprimento todos os advogados brasileiros, senhor governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, senhor governador do Estado de Minas Gerais, Fernando Pimentel, na pessoa de quem cumprimento todos os governadores de Estado aqui presentes, presidente do Tribunal de Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, desembargador Mário Machado Vieira Neto, senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador Herbert Carneiro, na pessoa de quem apresenta os cumprimentos aos presidentes dos Tribunais de Justiça presentes, senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Adal Cleber Lopes, senhor presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, doutor Tércio Lins e Silva, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, doutor João Ricardo dos Santos Costa, na pessoa de quem cumprimenta os presidentes de todas as institutos e associações da Magistratura Brasileira, doutora Nelly da Pion, queridíssima amiga, mas que aqui eu também cumprimento como representante da Academia Brasileira de Letras, senhores embaixadores e membros do Corpo Diplomático, senhores magistrados, senhores jornalistas, servidores deste e de outros tribunais, familiares e amigos dos eminentes ministros em Poçandos e dos ministros desta Casa e servidores de todos os órgãos da administração pública. Quase 40 anos de minha vida profissional de peleja constante no direito, instrumento de pacificação social, pergunto-me hoje se será a justiça, ela mesma, um direito. Direito é produto de valores culturais e não tenho notícia, por mais que estude, de um ser humano que não aspire à justiça ou uma ideia de justiça, como se a justiça fosse não um valor cultural que pode acontecer ou não numa sociedade, mas um sentimento. Se no verso de Cecília Meirelles a liberdade é um sonho que o mundo inteiro alimenta, parece-me ser a justiça um sentimento que a humanidade inteira acalenta. Isso explica cedermos nós humanos espaços de liberdade para sermos e vivermos com o outro. Na crença sentida até ao mais incrédulo dos homens de que com os outros se alcança a relação de justiça. Não há prévia nem permanente definição do justo para todos os povos em todos os tempos e em todo lugar. Mas há o credo da justiça sem pré-definição necessária apenas por acreditarmos não ser possível vivermos sem justiça. É ela que permite supor que a dor de viver é superável pela suavidade do justo conviver. e é o juiz o depositário desta fé garantidor da satisfação deste sentimento. Com homens lidamos nós os juízes. O homem é a nossa matéria sua vida sua morte seus sonhos suas dores suas alegrias e dissabores. A este dever nunca faltará o verdadeiro juiz muito menos o juiz brasileiro e muito menos este Supremo Tribunal Federal que atuará com rigor e respeito à Constituição e às leis da República e a todos os valores que predominam e que forjaram este ordenamento hoje em vigor. Não entendi dez anos atrás aqui chegando fala que me foi dirigida de que juíza iria sofrer este cargo não fruir esta função. Tinha razão José Aparecido de Oliveira quando me lançou este alerta. Guardar e fazer garantir a satisfação do sentimento de justiça de cada um e de todos os brasileiros como juíza constitucional é tarefa tão grata quanto difícil. É compromisso que não tem fim. Compromisso reconheça-se nem sempre bem sucedido quase nunca bem entendido é apenas um compromisso imprescindível como forma única de superação da barbárie e há de se reconhecer que o cidadão falo do cidadão brasileiro especificamente não há de estar insatisfeito satisfeito hoje com o poder judiciário o juiz também não está para que o judiciário nacional atenda como há de atender a legítima expectativa do brasileiro não basta a meu ver apenas mais uma vez reformá-lo faz-se urgente transformá-lo tarefa ingente necessária para ser levada a efeito com o esforço de toda comunidade jurídica e com a compreensão de toda sociedade do que se está a propor e a praticar talvez estejamos vivendo tempos mais difíceis que experiências históricas anteriores talvez porque também talvez cada geração tenha ilusão e um pouco de soberba de achar que o seu é o maior desafio apenas por ser o seu e ter de ser resolvido com o empenho que cada situação impõe mas é certo que se modificaram na raiz os paradigmas antes adotados exauriram-se os modelos estatais e sociais antes aproveitados o sonho de ser feliz e de viver numa sociedade justa é o mesmo o de sempre o que e como ser feliz e qual modelo de sociedade justa este não é o mesmo de sempre caetanos e não caetanos deste Brasil tão plural concluem em uníssono alguma coisa está fora de ordem fora da nova ordem mundial o que nos cumpre a nós servidores públicos em especial e aos juízes questionar e achar resposta urgente é de qual ordem tudo está fora nosso olhar recai hoje sobre realidades inéditas e até a capacidade de ver a si e ao outro não é mais tão fácil olhos vidrados virtuais nem sempre virtuosos em ver o igual em sua diferença olhos que piscam sem reter o antes visto os conflitos multiplicam-se e não há soluções fáceis ou conhecidas para serem aproveitadas vivemos tempos tormentosos há que se fazer a travessia para tempos mais pacificados travessia em águas em revolto e cidadãos em revolta a busca pela justiça como seja o ideal consensualizado põe-se talvez como bússola única a impor que se persista na tentativa de se alcançar alguma calmaria porque a busca pela justiça é atemporal mas o pensar o que e como a justiça é engajada cada povo tem o seu ideal do justo e o que todos os povos de todos os tempos têm em comum é a inaceitação do injusto nosso tempo exige maior cuidado prudência para saber ouvir e entender e coragem para enfrentar o que precisa ser mudado o que precisa ser respeitado a despeito de interesses superados ou desconexos com as demandas sociais legítimas e que temam em perdurar há uma boa nova chamar a atenção do juiz a luta pela justiça hoje parece-me mais firme fruto no caso brasileiro talvez da experiência democrática que experimentamos desde a década de 80 mais especificamente desde o início de vigência da constituição de 1988 mas em parte paradoxalmente e por isso mesmo é de negável gravidade de difícil solução rápida o julgamento em prazo razoável de processos multiplicados chegantes no Brasil nos últimos anos a centena de milhões costurados em modelos artesanais conflitos produzidos em escala industrial e de solução cada vez mais urgente não tem julgamento fácil de ser produzido no curto espaço de tempo como exige o cidadão e há de aprender a fazer o poder judiciário e é preciso que isso seja feito justiça é sentimento de que tem fome o ser humano porque sem ela a dignidade humana é retórica sem justiça sobre a força de uma pessoa sobre a outra a violência pessoal que não respeita o que de humano distingue o homem de outras espécies e como repito muito toda fome dói e nosso encargo e compromisso é suprir e não permitir que a fome da justiça não seja saciada Riobaldo personagem de Guimarães Rosa afirmava que natureza da gente não cabe em nenhuma certeza mas parece-me que natureza da gente não se aguenta em tantas incertezas especialmente quando o incerto é a justiça que se pede e que se espera do Estado o Estado só existe e só se justifica para garantir a efetividade do justo como concebido e plasmado no ordenamento jurídico este Supremo Tribunal Federal de história de história prova e republicana há de ser honrado pelos que ocupam hoje as cadeiras deste colegiado não se deixando ser refém de especiais dificuldades momentâneas que vão desde conceitos a serem recriados até modelos e práticas inovadoras a transformação há de ser concebida em benefício exclusivamente do jurisdicionado que não tem por que suportar ou tolerar o que não estamos sendo capazes de garantir em tempos cujo nome é tumulto escrito em pedra como diria Drummond os desafios são maiores de resto não acho que para o ser humano exista na vida o impossível só porque é difícil impossível é apenas o caminho novo que por covardia ou indolência não se é capaz de buscar para se realizar o que precisa ser feito com honradez com ética e com compromisso para o juiz impossível é não pensar que ele existe só e só porque existe um jurisdicionado que reclama a sua atuação e esse jurisdicionado acredita espera e tem direito seja julgado que acredita ser o seu direito a jurisdição é serviço público essencial sem o que a ideia mesma da justiça no estado de direito não tem como prosperar entregar ao cidadão brasileiro o seu direito não pode ser um gesto automático de uma administração já não capaz de sentir nem saber o homem cuja vida e seus interesses escrevem-se nos autos do processo entregar ao cidadão brasileiro o seu direito é compromisso como ato de justiça nossa obrigação e nossa responsabilidade o que o judiciário não deu certo no que ele não deu certo e reconheça-se em muito ainda não deu há que se mudar para fazer acontecer na forma constitucionalmente prevista e socialmente justa mas não procuro mais discutir apenas problemas minha responsabilidade é fazer acontecer as soluções necessárias e buscadas pelo povo brasileiro o judiciário brasileiro reclama mudanças e a cidadania exige satisfação de seus direitos como a constituição lhe assegurou estamos promovendo mudanças e é preciso que elas continuem e cada vez com mais pressa diminuindo o tempo de duração dos processos sem perda das garantias do devido processo legal do amplo direito de defesa de garantia do contraditório mas com processos que tenham começo meio e fim e não se eternizem em prateleiras emboloradas que impoeram as esperanças de convivência justa insisto o momento parece-me de travessia quando atravessamos nós mesmos refazendo nossas velhas formas descompassadas com esse tempo mudado e nossas próprias trilhas gastas pelos mesmos passos que caminham sobre si mesmas para que nossos pés palmilhem veredas novas em busca dos gostos atuais para os cidadãos de hoje justiça é sentimento a ser respeitado em especial pelo juiz cujo ofício é garantir que a confiança do ser humano se fortaleça e para que a vida com os outros seja mais amena respeitando-se as diferenças tanto quanto a identidade de cada um que é a garantia da igualdade na dignidade e quem tem a tarefa formal de satisfazer esse sentimento há de levar sua tarefa com cuidado de quem carrega o sacrário no qual se guarda a fé na justiça e mais do que tudo a esperança no justo viver com o outro e sem esperança viver é mais que perigoso é aflitivo dificuldades no atual momento exigem mais coragem que passa a ser não uma qualidade mas uma imposição comprometer-se com o novo ainda não de todo claro mas que precisa ser visto para dar ao cidadão de que ele precisa e às vezes de forma que nem mesmo ele sabe que é daquela forma que ele precisa é que conduz a um judiciário coerente com o que a sociedade exige do Estado juiz há muito e profico trabalho a ser feito em sequência a tudo que vem sendo realizado pelas gestões que me antecederam em especial faço referência a gestão do ministro Ricardo Lewandowski o Supremo Tribunal Federal constrói-se a cada tempo mas numa sequência que não se altera em seus compromissos republicanos e democráticos muito foi feito muito mais a fazer tenho certeza de que há empenho seriedade e honradez que o cargo de juiz exige para sermos capazes de dar cobro à exigência que nos impõe o jurisdicionado esquece-se muito o que dizem as pessoas especialmente em momentos como dessa solenidade mas nunca se deslembra do que foi feito especialmente quando o que foi feito desdobra-se em experiências que melhoram a vida das pessoas e não digo melhoria da vida sonhada mas da vida do todo dia da labuta e da alegria ou agonia diária num estado cuja constituição garante direitos que tem de ser assegurados jurídica e socialmente para garantir a dignidade de cada um dos viventes nesta terra cumpre e nos dedicar de forma intransigente e integral a dar cobro ao que nos é determinado pela constituição da república de que somos nós juízes deste tribunal em última instância guardião e que de nós é esperado pelo cidadão brasileiro que quer saúde educação trabalho sossego para andar em paz pelas ruas estradas do país e trilhas livres para poder sonhar além do mais que como na fala do poeta da música popular brasileiro ninguém quer só comida a gente quer comida mas também diversão e arte cumpre a nós servidores do povo devotarmos a causa da justiça como agentes de transformação das instituições que envelheceram porque na esteira das mudanças socioeconômicas e tecnológicas que dominam o cenário atual as estruturas parecem não mais atender aos fins estabelecidos no artigo 3º da constituição do Brasil os quais se mantêm atualíssimos mas que deverão ser honrados com novos instrumentos a serem criados e a serem aplicados o tempo é também de esperança homens e mulheres brasileiros estão nas praças pelos seus direitos e pelos seus interesses o que todo mundo quer é um Brasil mais justo e é imprescindível que o construamos cansamos de sermos país de um futuro que não chega nunca o futuro é hoje e há de ser construído pela união de todos com direito às igualdades e às diferenças naquilo que seja identidade de cada um e diversidade própria do humano e respeito à garantia sempre de que todos são iguais em direitos e que isto haverá de ser conquistado permanentemente não ponho a ética em questão até porque ética é dever de todos e de cada um não se transigindo com a sua inobservância a lei não é aviso pelo que há de ser cumprida por todos o Estado é de direito e a democracia é uma construção permanente responsabilidade de todos em especial de cada um de nós servidores públicos o Brasil é o nosso compromisso o Brasil de hoje a justiça que se quer e se pede hoje o Brasil que merecemos e pelo qual é nosso dever lutar e fazer acontecer afinal a história de cada povo ele mesmo a constrói este Supremo Tribunal Federal tem sua história feita a partir dos mandamentos constitucionais e dos valores da maior grandeza em benefício do ser humano continuará a ser assim o que se proporá a transformar diz com aperfeiçoamento dos instrumentos de atuação jurisdicional e cada proposta será transparente e imediatamente explicitada à sociedade justiça não é milagre mas jurisdição não é mistério de tudo se dará ciência em nossa gestão e transparência absoluta para que todo cidadão entenda o que estamos fazendo sossegue-se o cidadão o trabalho de entregar a justiça a quem busque o judiciário será levado a efeito com a intransigente garantia dos princípios da moralidade da impessoalidade da impessoalidade da legalidade enfim dos princípios constitucionais firmados com o objetivo expresso de construirmos uma sociedade livre justa e solidária e a garantia de que trabalhamos para termos uma prestação mais rápida mais eficiente e menos custosa ao cidadão os projetos neste sentido serão expostos breve e pormenorizadamente aos cidadãos constituição não é utopia justiça não é sonho cidadania não é aspiração o judiciário brasileiro sabe dos seus compromissos e de suas responsabilidades e em tempo de dores multiplicadas há que se multiplicarem também as esperanças a maneira do verso de Paulo Mendes Campos afinal gente só não é capaz de fazer e melhorar o que não se tenta temos sorte de sabermos que o Brasil que merecemos pode e há de ser construído o judiciário brasileiro não desertará desse seu encargo a tarefa é dificultosa sei o bem mas não deixaremos em desalento o direito e a ética que a constituição impõe que resguardemos resguardemos porque este é o nosso papel e porque o Brasil é cada um e todos nós o Brasil que queremos que seja mesmo pátria mãe gentil para todos os brasileiros e não apenas para algum muito obrigado a todos os discursos aqui proferidos integrarão a história e os anais deste Supremo Tribunal Federal e cumprida a finalidade para a qual realizada a presente sessão agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão solicito em geral essa solicitação não é cumprida mas manda meu protocolo que leia solicito que todos permaneçam em seus lugares até a retirada do senhor presidente da república das autoridades que compõem a mesa demais autoridades que compõem o tablado e com a devida permissão da excelência de todos os que aqui estão eu convido a todos na sequência para que possamos nos encontrar no Salão Branco muito obrigada a todos excelente noite nós acabamos de acompanhar ao vivo a cerimônia de posse da ministra Carmen Lúcia como presidente do Supremo Tribunal Federal e do ministro Dias Toffoli como vice-presidente da Corte cerimônia que teve a presença do presidente Michel Temer continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal a TV do Governo Federal